Olá, Felipe Pimpão, pedal.com.br. A gente tá aqui no stand da Izapa, no Shimano Fest 2023, com o Gilberto pra gente falar sobre os desenvolvimentos de produtos de várias áreas aqui que a Izapa tá distribuindo. Atrás de nós, o novíssimo quadro de carbono da Absolute. Fala um pouquinho pra eles. Fala, galera, do pedal. Esse aqui é o Prime SL, né, versão 2, né, então, o Prime SL 2. A gente já tinha um quadro bem bacana e era difícil evoluir o que já tá bom, né, mas aí a gente foi ler o mercado, ler a evolução dos ciclistas e chegamos na conclusão que precisava deixar o quadro um pouquinho mais agressivo nas descidas. Então a gente alongou a frente, mudou o ângulo de caixa de direção, mantivemos a traseira que já é curta pra ele acelerar bem e as principais mudanças, assim, digamos assim, que o ciclista vai chegar e perceber é o canote, que agora ele é 31.6, se consegue colocar canotes, retráteis maiores e o movimento central, que agora é de rosca, então, o mecânico agradece e o ciclista também tem opções melhores de padrões diferentes, de quer um pé de vela diferente, quer um pé de vela assim, assado, então ele consegue ter mais diversidade de pé de velas com uma facilidade de manutenção grande também. Ótimo. As peças que ela tá montada também fazem todas partes do hall de produtos da Izapa, né? Sim, a gente distribui também a Kenda e a Santur. Essa bike, ela tá configurada dessa forma que ela vai fazer parte da equipe Absolute que a gente tá formando pro ano que vem, então, vamos ter alguns atletas amadores, alguns atletas profissionais juvenis de base, então a Absolute quer pegar o atleta e cuidar dele, trazer ele pro mundo do profissionalismo e mostrar que tem produtos acessíveis da Absolute que podem te entregar performance. A Reynolds, ela já começa com garantia vitalícia, então, você compra uma roda que você sabe que se daqui a 10 anos o aro quebrar, você vai ganhar um aro novo, a gente vai te... ah, quebrou, te manda um aro novo, então, isso já começa mostrando que o nível de produto é fora da curva. A Reynolds, ela só faz rodas de carbono, então, ela é especialista nisso. Temos uma linha de rodas de estrada muito grande, com perfis variados, tipo, perfil mais baixo, perfil médio, perfil mais alto, então, essa aqui, por exemplo, tá exposta a uma 46mm de altura, mas tem 80mm, então, tem vários perfis. E o destaque aqui hoje tá pra roda de mountain bike, que é a TR309-289, né? É uma roda pra cross-country competitivo, só que ela é extremamente forte, então, ela aguenta até uma pilotagem mais agressiva pra trail. Essa é a Black Label, né? Então, ela é a nossa top do top, né? Ela tá acima do modelo top, então, ela usa cubo com padrão Industrie 9, que tem o engate mais rápido do mundo dentre todas as marcas top do mundo, então, o engate é muito rápido, muito preciso, rolamento zenduro, o aro, ele é... tem uma construção mais específica, ainda mais especial, mais leve ainda, os raios são usados... os raios usados são da marca Sapin, que é uma das melhores marcas de raio do mundo. Então, se você hoje falar, cara, eu quero uma roda que tem de top do top no mercado e que realmente aguenta porrada, tipo, não adianta ter uma roda leve e que tem limite de peso, que a utilização é limitada a uma certa... muito específica, uma certa utilização muito específica, tipo, só o XCO, só aquela coisa mais leve, não, essa aqui, ela é pra XCO, mas aguenta bastante pancada. Então, a proposta da Reynolds é isso, fazer uma roda leve, mas que seja realmente forte e sem restrição de peso. Ótimo, ótimo. Perfeito pro mercado atual, que a gente tá vendo cada vez provas mais técnicas, o pessoal indo pra canastra, indo pras pedreiras de verdade, né, vai ser excelente. E pra montar nelas, opções de pneus? Aí temos as duas marcas hoje, que estão... uma marca que tá crescendo muito, que é a Pirelli, né, a Pirelli é aqui no Brasil, ela já tá presente há muitos anos nas bicicletas de entrada, né, com pneus de entrada, e hoje a Pirelli, mundialmente, na verdade, começou a entrar no mercado de pneus de alta performance com os pés no peito, assim, no mercado, né. A Pirelli é a principal marca de várias modalidades esportivas, assim como a Fórmula 1, então os caras entendem muito de composto de pneu, de durabilidade, de resistência, de usar o extremo, desenvolveram uma linha de pneus de mountain bike muito específicos, um pneu pra cada utilização, pra cada situação, pneu pra terreno muito seco, um pneu pra prova, um pneu pra Enduro, um pneu pra treino, e no ciclismo de estrada também. Então tem pneu desde o pneu de treino, até o pneu pro ciclista que vai fazer pedaladas longas, duras, em asfaltos muito sujos, que precisam de um pneu resistente a furos, que seja durável, até o pneu pra nível Tour de France, né, tanto que no Tour de France os pneus Pirelli se destacaram bastante, então tem pneu tubeless, super leve, com nível de proteção antifuro também elevado, pro nível do atleta mais exigente possível. Então a Pirelli hoje cobre desde o atleta, desde o ciclista de dia a dia, que é passear no parque, até o atleta de altíssima performance, que conta a cada segundo, faz a diferença. Ótimo, ótimo, a gente viu uma presença bastante forte nos pódios de Copa do Mundo, inclusive no Downhill, então tem sido bem interessante, né, equipes muito renomadas acabaram abraçando a Pirelli. Sim, inclusive algumas marcas de bicicleta estão tirando as próprias marcas de pneus pra usar a Pirelli no ano que vem como pneu de linha, e não só nos atletas patrocinados. A Trek é um exemplo disso, a Trek agora passa a usar pneu Pirelli nas suas bikes de linha, porque os atletas mesmo falaram que, ó, o pneu tá tão bacana, bota nas bikes de linha, que a bike vai se valorizar, o atleta amador que vai comprar a bike vai sentir a diferença, vai falar, ó, a bicicleta mudou o comportamento, o pneu ele faz muita diferença na bicicleta, então isso vai dar uma validada até no pneu, porque os atletas falaram, não, põe que vai realmente fazer diferença. Também temos aqui a Kenda, que é uma marca gigantesca, fabrica, inclusive, pra outras marcas, detém uma tecnologia de construção muito grande, né, eles têm muitas fábricas espalhadas pelo mundo, e o diferencial da Kenda é ter muita performance e ter um preço extremamente agressivo, então, ah, hoje eu quero comprar um pneu como o nosso pneu mais vendido de performance, que é o Booster, quero comprar um pneu de Kevlar, com nível de proteção elevado, proteção antifuro lateral, composto de borracha, pra competição, e que tem um preço extremamente agressivo, às vezes metade do preço de um concorrente é no mesmo nível dele, então essa é a proposta da Kenda, é ter pneu de altíssima performance, só que com preço muito competitivo. Destaque vai pro Rush, um dos pneus mais desejados, um dos pneus mais usados na Copa do Mundo desde o ano passado, quando teve a Copa do Mundo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ano passado, ele ainda era protótipo, os atletas de duas equipes que usavam, estavam usando ele como protótipo, e todo mundo só usava esse pneu, ficava, cara, esse pneu serve dianteiro e traseiro, tá atendendo mesmo em condições adversas, lá teve dia que tava seco no treino, na hora da prova, chuva, e eles foram com esse pneu, e que cobriu o circuito inteiro, parte rápida, parte com lama, parte de subida, esprintando, que precisava mais de tração, então hoje o Rush é o nosso pneu com uma rolagem mais rápida, e que tá atendendo aí, agradando diversos perfis de atletas. Pois é, são também os pneus campeões brasileiros de Downhill esse ano, né? Foram, o Piner é um pneu que se destacou bastante, é um pneu que inicialmente foi desenvolvido pra tempo seco, mas ele também pode ir um pouquinho por um tempo, quando começa a ficar um pouco enlameado, ele vai bem, e fora o Piner tem o Hellcat, que é um pneu muito agressivo por uma condição muito difícil, como foi esse brasileiro agora, então um pneu que vai muito bem em condições adversas, que a gente encontra, às vezes lá o pessoal do Sul que anda muito de DH, lá chove bastante, às vezes mesmo no inverno tem chuva, pistas muito úmidas que tem lama mesmo quando não tá chovendo, então a gente tem pneus pra essas duas situações e pneus muito resistentes e agressivos. A Isapa distribui a Santur também, antes do Downhill a gente já tinha esse garfo aqui, né? O Rux acabou de chegar, eu já vou falar dele, mas o Axon 34 Erx, que é o garfo pra XC Racing, foi campeão mundial de mountain bike XCO no masculino e no feminino semana passada, semana retrasada, se não me engano. Então esse garfo aqui, crown de carbono, espiga de carbono, um garfo extremamente leve, super robusto, o Axe 34, com diversas regulagens, o diferencial da Santur é a facilidade de manutenção, então mesmo pro atleta de performance, o custo de manutenção de um Santur chega a ser metade do preço de outras marcas, então isso facilita bastante, peças de reposição já estão disponíveis no Brasil, então, ah, eu quero comprar um garfo top de linha da Santur, mas não conheço esse modelo ainda, pode ficar tranquilo porque já tem tudo que você precisa pra reposição, então isso também é importante pro atleta, não adianta você ter um produto que funcione muito bem, que seja bacana, mas na hora da manutenção você não ter um respaldo, né? E fora o Axon 34, que é o nosso destaque aqui, temos garfos de free ride, garfos de enduro, garfos de entrada também e o Rux, que foi a estrela do downhill, né? O Rux, um garfo extremamente robusto, pra quem acompanha as modalidades extremas deve ter visto que nos campeonatos como Crank Works, campeonatos de free ride aí pelo mundo, ele também tá sendo utilizado, né? Então, é um garfo de downhill racing, porém, ele é posto à prova nas provas de free ride, onde cada erro pode destruir, quebrar um garfo, né? Então, ele é muito resistente, aguenta bastante pancada. Um garfo que tem muitas regulagens, ele tem diferenciais de ter duas regulagens de retorno de alta e baixa, duas regulagens de compressão de alta e baixa, fora que ele é a ar, né? Então, você consegue regular de acordo com o teu peso, peça de reposição, como eu falei, também já tem. Os retentores são especiais pra aguentar mais tempo de utilização, né? A gente sabe que quando um garfo, ele é usado muito tempo na prova, ele vai mudar o comportamento, o retentor, por conta do óleo esquentar, ele muda o comportamento. Então, todos esses detalhes foram estudados pra construir um garfo que, ao mesmo tempo que ele é resistente, fosse um garfo que entregasse performance durante todo o final de semana de prova, mesmo sendo muito exigido. Opa, interessante. E aqui embaixo, a gente tá primeiro com a suspensão a mais longa e a maior, a mais robusta da Santur, e aqui embaixo a gente tem algo menor. Me explica um pouquinho o que é essa aqui embaixo. Cara, essa aí é um sucesso, porque hoje você não tem garfos de performance pra gravel. E o ciclista do mountain bike, ele tá acostumado a usar suspensão. Ele vai pro gravel, ele não se familiariza com a gravel com tanta velocidade. Em contrapartida, o ciclista que vem da estrada, ele não tá familiarizado com a trepidação da estrada de terra. Então, ele também precisa de um garfo pra ajudar ele. E o ciclista da estrada não quer muito curso. Então, a GVX, que é o nosso garfo de gravel, ela atende tanto o mountain biker que quer curso, né? Quer um curso de suspensão, quanto o ciclista de estrada que quer manter a frente baixa, que quer manter a frente race, que ele vem daquela escola do road. O GVX é um garfo super leve, até porque ele tem um curso pequeno, então ele é um garfo de um quilo e meio, mais ou menos, menos de um quilo e meio, com regulagem de retorno, regulagem a ar, né? Que aí você consegue deixar de acordo com o teu peso. Vai dar conforto pra quem quer seu conforto e vai dar muita performance pra quem quer andar rápido no gravel, né? Quem vem da estrada e quer andar acima de 40 por hora nas estradas de terra. Me conta o que é isso aqui. É algo bastante distinto, bastante diferente. que a gente nunca tinha visto, mesmo em anos de bike nerd, bike geek por aí. Na verdade, é uma peça super simples, é uma peça feita num polímero de plástico, bem resistente à abrasão, porque hoje tem câmbio de 100 reais, tem câmbio de 300 reais, tem câmbio de mil reais, tem câmbio de quase 10 mil reais eletrônico. E você tá indo pras trilhas mais agressivas, tá indo pra lugares que pode bater teu câmbio, pode arranhar, aí você não quer judiar da bike. Às vezes não só estética, mas manter o funcionamento excelente, né? Transportar várias bikes na caçamba da picape, num resgate, num downhill. Então, a RSD, que é uma empresa aqui de São Paulo, desenvolveu, até porque a galera da RSD também gosta muito do downhill, desenvolveu esse raspador, esse raspador, esse protetorzinho aqui, como a gente pode estar demonstrando no vídeo, né? Batendo pedra, batendo toco, né? Você tá numa, às vezes numa trilha que tem vala, que pode ficar raspando, ou no transporte também, então é uma pecinha super leve, 15 gramas, super baratinha, que você põe no quadro, tanto ele sendo reto assim, ou mesmo no seat stay, né? Tem duas versões, você põe no quadro pra proteger. E aqui a gente tá aqui, ó, três dias de feira, ele batendo incessantemente, e tá funcionando. Então, fica mais de, sei lá, mais de 30 horas de teste só essa peça aqui, e tá funcionando bem. Uma solução simples e efetiva na proteção do seu câmbio, seja ele um câmbio de entrada, ou um câmbio eletrônico super sofisticado. A RSD também tem vários outros produtos, né? Paralamas e tudo mais? Tem, tem uma linha de paralamas de diversas cores, com alguns diferenciais técnicos, apesar de parecer uma peça simples, como a galera da RSD anda de bike em condições adversas, eles têm alguns diferenciais técnicos que perceberam ali no uso, e foram evoluindo o produto, assim como também tem outros produtos, como o protetor de caçamba, com diversos materiais diferentes, densidades em cada parte que apoia a bicicleta, protetores pra todos os tipos de picape, desde as picapes grandes até a Toro, que abre do lado, pra Saveiro, né? Pra essas picapes menores também. E outros produtos que a gente vem desenvolvendo aí, que eles vêm desenvolvendo até por necessidade nossa, bolsa pra transportar equipamento de dois tamanhos, protetores de quadro pra não arranhar, protetores pra colocar no downtube, pra colocar na caçamba e também não ter atrito. Então, diversos detalhes que a gente não repara, só percebe quando acaba estragando a bike e a RSD tá vindo cobrindo toda essa necessidade aí, do dia a dia do ciclista, né? Ah, ótimo! E aqui ao lado, a gente também tem Manitou? Manitou é uma das marcas xodó da Izapa, né? É uma marca que já tem aí uns 30 anos de existência, uma larga experiência em desenvolvimento, né? Foi uma das primeiras marcas de suspensão do mundo. A Manitou, ela tem garfos de diversos segmentos. Aqui no Brasil, ela é muito mais forte no cross country, né? O Brasil é forte no cross country, né? Então a gente traz mais a linha de cross country, apesar de termos uma que tá fazendo sucesso aqui, que é a Circus, né? É um garfo de dirt jump e pump track. Hoje tá surgindo bastante pista nesse sentido, então a gente trouxe a Circus, que é um garfo bem robusto, bem forte mesmo, e também trazemos a linha de cross country, desde a Markor, que é a nossa, digamos assim, a de entrada da linha do cross country, então é um garfo intermediário, porém super leve, até a R7, que é uma linha que resgatou o nome de alguns anos atrás, né? Que era referência em termos de peso e funcionamento, então hoje nós voltamos com esse nome, então temos a R7 Expert e a R7 Pro, bem leves, bem bacanas, pra quem busca garfos de cross country competitivo, com um diferencial de funcionamento mais macio, que é até a filosofia da marca, né? A ciência da maciez, né? Os garfos de manito, eles são conhecidos por entregar mais maciez no funcionamento. Ótimo! E aqui ao lado, então, a gente vai ter partes de capacetes, luvas e tudo mais? Isso, aqui é a Giro, a Giro é a marca referência em capacete, né? Pra quem não sabe, a Bel, que tá ali ao lado, é a marca dona da Giro. E uma curiosidade, a Bel, ela faz capacete desde 1954 pra diversas modalidades. Por que a Bel é dona da Giro? Porque a Giro, ela é tão especializada no detalhe, a Bel falou, cara, eu faço capacete pra moto, pra automobilismo, pra diversos segmentos, mas não consigo chegar na perfeição que a Giro chegou. A Bel foi lá, comprou a Giro pra ter a mesma tecnologia. Então, hoje as duas marcas se equiparam em tecnologia, né? Mas a Giro ainda tem aquele apelo sentimental e também tem um diferencial de visual exclusivo da marca, né? Tem o Spherical. Acho que aqui dá pra mostrar bem. O Spherical é duas camadas separadas de capacete e o Spherical é aquela tecnologia que dissipa os impactos de diferentes lugares, né? Do capacete. Você cai, bateu aqui, mas como o capacete tem esse movimento, ele acaba se dissipando por todo o capacete. É uma tecnologia da MIPS, que é uma empresa à parte, mas foi desenvolvida em conjunto com os engenheiros da Giro e é exclusiva para os capacetes Giro e Bel. Você não encontra essa tecnologia Spherical em nenhuma outra marca de capacete. Esse é o Ares, que é o top de linha da marca. O Ares, ele tem um diferencial de ser extremamente leve, extremamente ventilado e, ao mesmo tempo, muito resistente. Ele tem as entradas de ar muito grandes, né? Porém, ele tem essa ponte aqui, né? Chamada de Aura, que faz com que todo o capacete seja unido, né? Então, se porventura você bater, ele não vai estilhaçar. Tudo vai manter, ele mesmo que rachado, mas vai manter a integridade do capacete garantindo a segurança do ciclista, né? As sapatilhas da Giro, elas são, assim, super legais. Essa daqui é a Imperial, que é a sapatilha mais leve para ciclismo da marca, né? Tem dois ajustes boas. Ela usa uma tecnologia chamada Sync Wire, onde não há costura, né? Ela, tá vendo? A telinha, ela é comoldada com a estrutura para manter. Ela é sempre rígida, tá vendo? Você é baixa, ela volta para o lugar. Então, fica fácil de calçar, fácil de ajustar. A sola dela, Easton EC90 SLX, que é a Easton, todo mundo sabe que fabrica peças de carbono, roda de carbono para a bike. Então, uma empresa especializada no ciclista de estrada, né? Então, é uma... uma sapatilha extremamente leve, com a sola muito leve, bem baixinha, para pedalar mais perto ainda do pedal. Isso faz com que a transferência de força seja ainda mais eficiente, né? Para o pedal. A sapatilha, ela já vem com os ajustes, caso você vá fazer o bike fit. Então, ela vem com a palmilha que... que vem aqueles ajustes, você vai colocando debaixo da palmilha. Então, é um produto pensado em cada detalhe também para o ciclista, seja ele amador, seja ele profissional. E fora isso, tem uma variedade muito grande, desde o capacete de entrada, até o Ares que eu mostrei, passando por capacete de free ride, de capacete de trail, capacete de downhill. Então, tem uma variedade imensa, né? E também uma variedade de luvas, né? Desde as luvas de entrada, até luvas ultra tecnológicas, para os ciclistas mais exigentes também. A Bell, ela tem uma tradição, na verdade, já virou uma tradição nos capacetes de trail e enduro que soltam a queixeira, né? Desde que lançou, todos os anos, lá nos sites internacionais, ganha prêmios de melhor capacete que solta a queixeira. E ela foi desenvolvendo outras linhas. Então, começou com o Super 3R, que era um capacete bem legal para enduro e trail. Aí, foi para o Super DH, que era um capacete de enduro, com certificação para downhill, um pouco mais robusto. E alguns ciclistas queriam um capacete que fosse bem leve para um cross country, para um trailzinho e para um eventual enduro. Aí, chegou no Super Air, que é um capacete bem leve. E eu vou mostrar para vocês aqui, a saia queixeira também, né? Não é só soltar aqui as... as aletinhas aqui. Ela puxou aqui de lado, solta de um lado aqui. Soltou aqui do outro lado. E ele vira um capacete de trail com a queixeira. Você prende ela na mochila e fica um capacete super leve, com diversas regulagens. Ele também tem um sistema esférico, né? De ajuste. A espuma premium, né? Que tem... Ela chama Ionic, que é uma espuma bem legal, com uma durabilidade legal. O sistema de ajuste dele é perfeitíssimo. Várias opções de regulagens para vestir bem na cabeça do ciclista. A Zappa, ela trabalha incessantemente para trazer a maior variedade possível de marcas, né? Hoje, nós temos 21 marcas premium, mais a nossa marca Absolute, que também está trazendo muita coisa. E eu convido você que é logista, você que é ciclista, entrar no nosso site, conhecer a variedade de produtos e buscar no mercado e ver o que a gente faz. É realmente trazer as melhores opções e ir dentro do melhor preço para que possa ser acessível a todos os ciclistas.